Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira da Semana Santa. Hoje também é 25 de março e nós vamos começar aqui nesse canal do YouTube aquela devoção de todos os anos, o nove meses com Maria. De 25 de março a 25 de dezembro, essa gestação espiritual de nós mesmos ou de alguém que a gente ama. Tem sido uma experiência de fé muito bonita para muitas pessoas que fazemos todos os anos. Você que sempre faz, vamos fazer de novo. Você que nunca fez, vamos fazer esse ano. São vídeos curtinhos. Quem faz parte dos meus grupos de WhatsApp e Telegram, que tem o link aqui na descrição do vídeo, só você clicar para entrar, também recebe por ali, tá bom? Então, estamos iniciando, então, iniciamos ontem, né? A grande semana do ano, que é a Semana Santa. E eu acolho quem me encontra pela primeira vez também no YouTube. Se inscreva nesse canal, ative as notificações, entre nos grupos de WhatsApp e Telegram para receber todo o nosso conteúdo de evangelização. Vamos ao evangelho de hoje. João capítulo 12, versículos de 1 a 11, e diz assim. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado os mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro eram dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo, muito puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado os mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia da igreja, nessa segunda, terça e quarta-feira, vai nos colocar justamente nos últimos dias da vida de Jesus, para darmos início, então, ao tríduo pascal, que são os momentos mais importantes do ano da fé católica. E católico nenhum pode se excluir de viver essas celebrações. Essa cena, propriamente, do evangelho de hoje, se deu um dia antes do Domingo de Ramos. Mas por ser tão pertinho aqui da morte de Jesus, a igreja coloca sempre na segunda-feira da Semana Santa esse evangelho. São os momentos finais da vida de Jesus. E, de algum modo, esses evangelhos vão nos ajudando a entender qual fruto aconteceu na vida das pessoas, o relacionamento que elas tiveram com Jesus. São evangelhos, onde nós vamos ouvir agora, esses próximos três dias, cheios de personagens. São as pessoas próximas a Jesus. Algumas frutificando em amor, adoração, outras, aspas, frutificando como traidor. Veja, Jesus conviveu com essas pessoas aqui, sobretudo o grupo dos discípulos, Marta, Maria Lázaro, por três anos. Três anos depois, como estão essas pessoas? A gente poderia colocar essa pergunta. Mais uma quaresma se foi. Terminada, praticamente, a quaresma. A quaresma vai até quinta-feira Santa Tarde. Até antes da missa do Lava Pés, a quaresma. Começou a missa do Lava Pés, terminou a quaresma, mas ainda não é Páscoa. Mas, enfim, vamos olhar. Mais uma quaresma que está se encerrando. Como estamos? Que fruto deu? Então, o Evangelho vai dizer, então, essa cena aqui. Jesus está lá em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Esses três irmãos. Eles oferecem um jantar para Jesus. Então, eles estão gratos. Eles estão encantados com Jesus. Eles querem homenagear Jesus. Marta servia o banquete, como um gesto de gratidão a Jesus por aquilo que fez o irmão. Lázaro está sentado com Jesus, sendo o anfitrião da festa e honrando Jesus. E aí vem a outra irmã, Maria. Ela pega quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. A gente não sabe quão caro, mas meio litro do perfume mais caro que havia. Existem pesquisas bíblicas, exegeses. No Google, você vai achar muita coisa, que fala que estaríamos falando aqui de 20 mil reais em valores de hoje, 18 mil. Enfim, ela vai dar um presente extravagante para Jesus. Ela derrama os pés de Jesus, unge os pés de Jesus, enxuga com os cabelos e beija. Esses pés, que na sequência do evangelho, no próximo dia, iriam entrar em Jerusalém no Domingo de Ramos. Esses pés que andaram na terra por três anos, na poeira e nas pedras. Esses pés agora serão ungidos. Ela está ungindo Jesus, que vai ser flagelado. Veja, uma mulher que ama, uma mulher que é grata, uma mulher que olhou para Jesus e pensou, meu Deus, por causa de Jesus, hoje eu sei, sinto e penso coisas que não têm preço. Eu tenho comigo o meu irmão que estava morto. Eu preciso fazer algo por esse Jesus. Algo que, evidentemente, não paga tudo que ela recebeu. Mas ela precisava dar algo. Ela quis ser extravagante. Então, ela derrama um perfume muito caro. E aí, essas atitudes e a atitude de Maria, essa atitude extravagante, começa a revelar os corações. E aí, o Judas nos aguenta. Aqui em São João diz que é Judas. No evangelho de Martos diz que é todos. No evangelho de Mateus diz que é os discípulos. Seja como for, em Judas Iscariotes está também uma imagem, um código de cada um de nós. Somos nós aqui no Judas. Judas, poderíamos ser nós na Maria, mas poderíamos ser nós no Judas. Quem somos, né? Diante de Jesus. Judas pega e manda essa pérola ali. Ele já era... Foi feio ter pensado o que ele pensou. Mais feio ainda foi ter falado o que pensou. Mais feio ainda foi ter falado na frente de Jesus. Ele pega e manda essa. Por que não se vendeu esse perfume por trezentas moedas de prata para dar aos pobres? Que desperdício! Veja, imagine a cena. Alguém está te dando um presente de aniversário. Uma pessoa veio e falou assim, Nossa, que desperdício dar um presente caro assim para ele. Judas, meu amigo. Mas esse é o coração de Judas, né? Para ele, Jesus não vale muito a coisa. Para ele, Jesus é até um querido, um homem louvável, mas eu não daria tudo isso para Jesus. Veja, quanto estamos dispostos a dar por Jesus? Jesus tem recebido a nossa honra, a nossa extravagância. A gente já derramou para Jesus algo caro financeiramente? Como é o nosso relacionamento com o dinheiro quando o assunto é Jesus? Seja através dos pobres, seja através da igreja. Como a gente se relaciona com isso? Porque olha, meu querido, minha querida. Todos os que consideram bens materiais em favor de Jesus como um desperdício ou um exagero, sempre estão muito mais perto do Judas do que da Maria. E se você está perto do Judas, de ser como Judas, o diabo vai te visitar como visitou Judas. Jesus não é um desperdício. E sim, Jesus merece meu louvor, minha adoração, minha presença, minha participação nas liturgias da igreja em honra dele. Mas às vezes, precisa inclusive do meu dinheiro. Isso também é um modo de expressar o quanto ele vale para mim. Olha lá. Mas diz aqui a palavra. Judas não falou assim porque se preocupasse com pobres. Ele era ladrão. Ele tomava conta da bolsa e roubava o que ali se depositava. Veja, Judas tinha essa fraqueza, esse apego. Dinheiro era um problema para ele. E aí Jesus vai dizer para Judas, dizendo para todos, Deixai-a. Ela está fazendo isso, ela nem sabe, tadinha. Em vista da minha sepultura. E aí Jesus diz uma frase que nós precisamos entender. Pobres, Judas, pobres sempre os tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Jesus não está legitimando a pobreza, nem dizendo que a pobreza não deve ser um assunto ou um desafio da sociedade a ser superada. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Primeiro, para de arrumar pretexto, para de confundir as coisas. Judas então olhou e viu. Maria está gastando dinheiro com Jesus. Com tanta gente pobre. Aí Jesus fala assim, Tá, mas pobre sempre vai ter um pobre para você ajudar. Não vai te faltar ocasião de gastar dinheiro com o pobre. De investir dinheiro com o pobre. Enquanto a mim, nem sempre vocês vão ter ocasião de expressar isso a mim. As pessoas são muito assim. Elas não vão na igreja. Agora é tríduo pascal. Não vai. Não, mas é só pessoa boa. Eu ajudo as pessoas que precisam. Sim, existem momentos que você vai se relacionar com Deus através de pessoas que precisam. Mas existem momentos que você vai se relacionar com Deus através da liturgia, do louvor, da adoração, do jejum. O que Jesus está ensinando é que é o seguinte. Não embola as coisas, não. Deixa cada coisa no seu lugar. Pobre sempre vai ter. E sim, vocês devem ajudar. Agora eu, nem sempre você vai ter essa ocasião. Entendi isso. Então, por exemplo, dia 19 agora, né, de março que passou, foi a Solanidade de São José, meu padroeiro. Temos um santuário. Foi ocasião para mim, para o meu povo e para tantos de vocês, amar Jesus, amar a igreja, através do dinheiro, da oferta. Tem uma igreja que precisa ser construída. Oferte algo. Então, Semana Santa, na Sexta-feira Santa, vamos pensar, na Sexta-feira Santa, para de ficar, não, mas é que eu ajudo os... Eu não estou falando de ajudar nesse estado. Eu estou falando que Sexta-feira Santa é um dia de você jejuar e não comer. Por amor a Jesus. Sábado de Aleluia vai ter pobre. Domingo... Entende. Judas, Judas, não embola as coisas. E não se esconda atrás das coisas. Daí, muitas vezes, a gente usa do pouquinho que faz para legitimar tudo que não faz. que bom que você quer ajudar os pobres. Mas hoje, Sexta-feira Santa, é dia de jejum. Mas agora, porque ajuda o pobre, quer fazer churrasco. E aí, a gente coloca para brigar, para trombar, né? Coisas que se conciliam. Não é ajudar o pobre ou fazer jejum. É ajudar o pobre e fazer jejum. Não é não fazer fofoca ou ir à igreja. É não fazer fofoca e ir à igreja. Quanto a mim, Jesus diz, nem sempre me tereis. Ou seja, existem ocasiões para todo tipo de boa obra. E não é porque eu faço uma que estou desobrigado das outras. Cada ocasião exige uma atitude. Cada ocasião exige uma postura. E Jesus diz, Quanto a mim, nem sempre vocês vão ter. A gente tem que saber reconhecer as ocasiões em que temos Jesus para ser amado, para ser ungido, para ser beijado, para ser glorificado, como foi aqui. Mas aí, nós temos uma outra pessoa nessa ceia. Lázaro. Diz lá que muitos judeus estavam indo lá à Betânia, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro. Interessante isso, né? Não só por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro. Porque Lázaro recebeu uma graça de Jesus muito grande. Lázaro virou uma atração, né? Voltou à vida. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também a Lázaro. Porque por causa dele, muitos acreditavam em Jesus. Então, meus queridos, caminhando com Jesus, mais uma quaresma chegando ao fim e olhando para toda a nossa história de vida. Estamos como... Sabemos ser como Marta, que serve Jesus. Sabemos ser como Lázaro, que oferece a ele um banquete. Temos alegria e entendemos as ocasiões de como Maria ofertar e sermos extravagantes. de amor com Jesus. Aceitamos as perseguições que nos vêm quando, às vezes, por causa de nós, muitas pessoas lembram de Jesus. Ou temos medo disso, ou estamos como Judas Iscariotes, com o coração fechado, apegado, cheio de historinha, confundindo as coisas e terminando de se perder. Cristo merece o perfume muito caro que cada um de nós carrega. Nós carregamos coisas que o dinheiro não pode comprar. Nós carregamos dons, talentos, fé e carregamos também o próprio dinheiro, se preciso for. Então, para essa Semana Santa, se organize, por favor. Eu não sei se você vai receber ou já está recebendo muito parente na sua casa ou se você vai para a casa dos outros. Fato é, derrame esse perfume precioso aos pés de Jesus. Vá à missa, participe do trido, quinta-feira santa, sexta-feira santa e a vigília pascal. Você tem que participar disso e não duvide. Gente, vai dizer para você que desperdício, não precisa tudo isso. Nós vamos domingo antes da Páscoa à noite. Ah, você já vai o ano inteiro, comadre. A gente nunca vem, dia que vem você vai deixar nós para ir na igreja. Nunca vem na nossa casa e nada. Derrame o seu perfume precioso, testemunhe a sua fé. Não brigue com ninguém, não se imponha a ninguém, não seja áspero com ninguém, seja apenas irredutível. Me diga, comadre, compadre, desculpa, eu entendo você, mas assim, para mim é importante, onde é que tem uma igreja aqui? Não, 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 eu vou, eu chamo o Uber, só me diz onde tem uma igreja aqui. Ou, fiquem à vontade, gente, a casa é de vocês, geladeira está ali, a senha do wi-fi é essa aqui, liga o ar, fica calor, pode ligar, o tio não fica bravo não, o tio está indo na missa. Eu vou lá derramar o meu perfume precioso aos pés de Jesus. Por quê? Porque essa semana é ocasião disso, de acompanharmos o Senhor. Começamos ontem no Domingo de Ramos e agora temos pela frente o Tríodo Pascal. Ainda segunda-feira, dá tempo de você se organizar com isso e falando em se organizar, eu falei no início, falo de novo. Hoje, 25 de março, de 25 de março a 25 de dezembro, nós temos esse costume, essa devoção, o nove meses com Maria. Faça junto comigo, é um vídeo diário, basta você colocar no YouTube, Padre Mário, nove meses com Maria, ou receber aí nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, que você pode se inscrever clicando aí embaixo e fazer essa gestação espiritual, esses nove meses de gravidez, viver isso por você e ou oferecer por alguém que você ama e que precisa nascer de novo em Jesus e pelas mãos de Nossa Senhora. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.